Bom dia, gente. Como vocês estão? Espero que seja tudo na paz de Deus, né? Hoje estou em um posto de gasolina que meu marido está ali, calibrando o pneu, mas eu resolvi fazer esse vídeo com o celular dele, como eu fico em casa carregando. Eu vou ali olhar os preços do micro-ondas, porque eu completo o ano agora dia 30 de dezembro, né? Mês que vem. Aí minha mãe já me deu o meu presente. Vocês nunca viram ela porque ela trabalha, aí fica difícil dela aparecer. Mas aí eu vou olhar ali, no jeito barbosa, aqui mesmo no bio, para aproveitar o black, né? Para ver. Eu só vou comprar se tiver em conta e se eu gostar, né? Se não, eu não vou... Vou não. O meu rosto ainda está inchado, porque eu acabei de acordar e vi logo. E hoje também vou viajar de novo para Toritama, a minha amiga. Aí eu estou esperando ele calibrar só aqui o pneu para a gente ir lá. Aí eu mostro tudo para vocês direitinho, viu? Já cheguei aqui no dia barbosa. Aí agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha onde ele está. Essa imagem é do celular do meu esposo. Ele está ali de olho em outro. Ele quer um celular. Vou olhar o que eu quero, né? Olha esse que lindo, né, Guilho? Isso. Quantos litros? 31. Não é lindo? 400. Não é lindo, Guilho? Bora olhar ali. Vou ali olhar os outros. Vou correr, minha gente, que... Eu quero esse fogão daqui, ó. Trabalhar ruim para mudar. É barato não. Minho reais. Cuidar aqui que eu vou viajar do meio dia. Eu vou ali comprar verdura. Poxa, aquele é mais bonito. Olha esse que é o preço. Aquele é mais bonito. Olhado, né? Olha esse. Esse é quantos litros? Trinta e dois. Só por causa de um litro. Esse é trinta. Volto já. Mas eu vou mostrar o celular a vocês, para... As pessoas que gostam muito de celular. E tem jeito aqui. Está preço normal, minha gente. Tem nada de... De black, não, para vocês. Está normal mesmo. Pronto, gente. Olha, eu vim mostrar vocês de novo. Olha como esse é interessante. Olha. Ele é da LG. Trinta litros. Quatrocentos e trinta. Está preço normal. Não tem nada de black, não, viu? Eu acho que é só meia-noite mesmo, para a pessoa ir lá. Meia-noite eu já vou estar longe. O meu primeiro micro-ondas foi desse. Desse não, assim. Pequenininho, né? Foi Panasonic. Mas me ajudou tanto o bichinho. Está ótimo as coisas. Agora aqui, olha. Minha esposa já está ali com o vendedor. Vou lá. Vai ser aquele mesmo, né? Olha aí. Está lindo, né, gente? Esse fogão. Olha esse. Eita boca. Minha gente. É de vida, ó. Celular é uma imagem abençoada, viu? O que vai levar é esse daqui mesmo. Quatrocentos. Olha os preços, gente, da geladeira. A mãe da minha amiga comprou uma dessas. Eu vi ontem. Gostei também. Foi do freezer. Bem legal, né? Vem comprar um freezer aqui. É só comprar uma geladeira. Dessa, para. Dá para botar o quê aqui dentro? Para quem tem a família grande. Essa aqui também é boa. Está de dois e quinhentos. Olha. Porque isso aqui é para o seu poder. Olha só esse fogão. Agora ele é mais caro do que aquele que eu falei. Esse é mil e quinhentos, né? Mas é lindo. Olha as bocas. Olha. Olha. É mil e quinhentos. Bom porque puxa a grelha. Está ótimo, né, gente? Olha. Dois litros cada. Essas são cinco reais. Aí tem coca e planta. Aí coca e guaraná. Está ótimo. Só a coca ali está de seis e cinquenta. Dois litros. Vou tirar um pouquinho para vocês desse ilusão de black. A árvore está bonita, né? Olha o preço das caixas de bombom. Por isso que o povo está fazendo acesso. Tudo com os carrinhos cheios de chocolate. Esse azul. Não é azul, não. Aqui está branco. Olha no celular. Mas é um verdezinho. Azul. Tem amarelo aqui. Oxe, o amarelo vem aqui, minha gente. Ponto uma cobra e me mordia. Olha. Gostei disso aqui. Para fazer bolo. Mas ele é de plástico inquebrável. Aí tem ponchão. Eu não sei não o valor dessa coisa. Já está na fila, né? Tem não. Tem caixa não preferencial? Claro. Se tiver, tem lá. Aí está aqui. Mas vai não. É gestante e idoso. Já estou na fila, minha gente, para pagar. Aí, quando eu pegar o micro-ondas ali, eu volto. Para mostrar a vocês. Porque a fila aqui está grande, viu? Meu esposo ali, que ele pediu ali. As pessoas da fila para pagar na frente, né? Que é só passar o bichinho do valor e me pegar o micro-ondas aqui na frente. Eu vou ficar aqui olhando as coisas. Mas vou parar de gravar, senão vai ficar muito grande o vídeo para vocês. O meu rosto. Gordinha, né? Que se chama. Olha, gente. Que fofinho. Para nós, donas de casa. R$40,00 para cortar a verdura. Não ficar com cheiro de cebola na mão, né? É lindo. O meu é dessa aqui, ó. É não. Não tem não do meu aqui. Sei que era esse, mas não é não. E também para moer carne, olha. Legal, né? R$230,00. Puxei dessa panela. R$130,00. Na energia, cozinha tudo. É ótimo. Passou ele ali já o micro-ondas. O rapaz foi buscar. Olha lá. Foi buscar. E se for para entrega, eu tenho que botar o carinho no nome das senhoras, que a senhora vai entregar. Aí já demora. Ô, mãe, tá? A entrega, tá normal? A entrega. Pronto, Chico, eu vou levar ele mesmo. Eu acho que eu não vou abrir ele hoje não, porque como eu vou viajar, eu vou deixar para abrir quando eu voltar. Mas aí chegando em casa eu finalizo o vídeo e quando eu fizer outro vídeo aí eu mostro a vocês ele direitinho. E meu esposo foi lá embaixo agora pegar a nota fiscal. Correio, tô correndo contra o tempo. Ainda tenho que comprar verdura e fazer almoço, né? Que eu vou viajar, mas eles vão ficar. E aí chegando em casa eu mostro que cheguei em casa e finalizo o vídeo. Mas não vou abrir ele não agora. É, gente. Também vim aqui para agradecer minha mãe. Pedir que Deus abençoe ela e que dê tudo em drogo, né? Fora. O que ela faz por mim e pelas minhas filhas que Deus multiplique e dê muitos anos de vida a ela. Porque mãe é mãe, né? Ela nunca deixa passar em branco nem o meu aniversário e nem o aniversário das minhas filhas. Aí agradeço a Deus por ela e agradeço por ela também ter feito isso por mim. Mais uma vez, né? Tem me dado esse presente antecipado, né? Porque dia 30 de dezembro ela já antecipou hoje. Mas muito obrigada, mãe. Deus te abençoe. Pronto, gente. Cheguei em casa. Acabei que nem fui comprar as verduras porque a caixa é muito grande e não tinha como parar no doce para comprar verdura. Aí eu vou me virar com o que eu tenho aqui mesmo. Quando eu chegar de viagem, domingo vai dar tempo não. Acho que só o segundo eu compro. Mas aí eu vou... Minha esposa acabou de sair para eu pegar a nota para mostrar a vocês. Mas vocês já viram o valor, né? Não sei se viu tudo direitinho. Aí eu vou virar aqui a câmera só para... Mostrar aqui e finalizar. Viu? Tô com uma dor de cabeça triste. Vou tomar um remédio se ainda tiver por aqui. Pronto, gente. Aí lá aí. Aí. Eu não vou abrir, como eu falei para vocês. Porque eu vou viajar. Meio dia. Mas eu também não sei se quando eu chegar a minha esposa já vai ter colocado ele no lugar. Eu vou mostrar onde é que eu vou querer ele. Aqui. Nesse lugar, né? Entre os armários, tudo direitinho. Aqui. Só que essa casa quase não tem caixinha de energia. Porque essa casa a gente... Não era da gente, né? A gente trocou a minha casa nessa daqui. Aí... Aí... Que essa agora é minha. Outra não é mais minha, né? Claro. Aí não tem muita caixinha. Mas eu vou querer aqui. Não sei como. Porque aqui tem uma caixinha. Caso eu ainda nem arrumei. Aqui tem uma caixinha. Mas para ele ficar aqui... Aqui eu queria colocar o forno elétrico. Mas aí eu vou ver. Qualquer coisa depois eu... Mostro a vocês direitinho como é que vai ser. Onde é que ele vai ficar, né? Ah, esse foi o vídeo, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que... Do mesmo jeito que Deus proporciona as coisas na minha vida. Que proposta para... Venha... Proporcionar também na vida de vocês. E... Só tenho a agradecer a minha mãe. Viu? Por mais esse presente. Que Deus abençoe ela. Para você e todo mundo. Até o próximo vídeo. Fique aí com Deus. Se cuide. Beba água para se hidratar. E não esqueça de compartilhar. Comentar. Deixar o like. E ativar o sininho. Para não perder nenhuma notificação. E não esqueça de compartilhar.